Ronaldinho Gaúcho perde o status de embaixador do Barcelona por apoiar Bolsonaro. A posição de Ronaldinho Gaúcho em favor de Jair Bolsonaro como um possível futuro presidente do Brasil surpreendeu o Barcelona pelas posições extremas e antagônicas aos valores que encarnam não só o Barcelona e sim também a sociedade em geral. A homofobia, a misoginia e o racismo que se pratica durante a campanha eleitoral e que Bolsonaro tem empregado ao longo de 30 anos de carreira política são inaceitáveis ao ponto de vista da ótica do Barça. Ronaldinho Gaúcho se posicionou a favor de Bolsonaro ao seguir explicitamente o seu voto. Esse detalhe causou a sensação na Catalunha, porque Ronaldinho é embaixador do Barcelona e representa o clube em todo o mundo. O Barcelona não quer se posicionar publicamente sobre a posição de Ronaldinho, embora não os compartilhe de forma alguma e os considere incompatíveis com os valores da entidade. Portanto, altas esferas do clube decidiram diminuir a presença do Ronaldinho nos eventos institucionais patrocinados pelo clube. A questão que o clube tem visto com preocupação não é posicionar-se e pedir o voto democraticamente, mas dar o voto explícito e as posições totalitárias contra a defesa dos direitos humanos, independentemente do que acabará sendo a sua ação governamental. Ronaldinho tem um acordo comercial com o Barça e cobra pela participação nos eventos. Assim, Rivaldo, que também apoia publicamente o Bolsonaro, também perderá sua parte nos eventos do Barça. E infelizmente no Brasil não é assim, não é? Lá fora, o pessoal, diferente daqui, não apoia de jeito nenhum discursos com caráter homofóbico, misógino e racista, porque sabem que isso gera violência e atrai tudo o que é ruim. São nações antigas que já passaram por muita história e sabem que as consequências disso, quem paga é o povo. Para saber tudo sobre famosa e cultura pop, acesse já popzone.tv. Se inscreva em nosso canal e toque o sininho para ser notificado a cada vídeo novo que rolar por aqui. Nos vemos no próximo Drops. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.